Fala torcedores Santistas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Santos. Eu sou o Jacó e esse é o canal Portal Santista News. A guia depende só de uma coisa para deixar Santos. Treinador está na corda bamba. O Santos está de mal a pior no campeonato brasileiro, estando somente na 17ª colocação do torneio, dentro da zona de rebaixamento. A torcida pensou que o jogo contra o Cruzeiro fosse um ponto de virada para a recuperação do time, mas o Peixe acabou sofrendo uma goleada de 3 a 0 em plena Vila Belmiro e se complicou de vez no Brasileirão. Com a pressão aumentando, o presidente Andrés Rueda avalia uma medida drástica para tentar salvar o Peixe do inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do Peixão, então já deixe seu like no vídeo. Agora continue com a notícia. De acordo com o UOL, o Santos avalia a demissão do técnico Diego Aguirre, que está somente há um pouco mais de um mês no cargo de treinador na Vila Belmiro. Desde que chegou ao Santos, Aguirre tem 5 jogos, com 4 derrotas e 1 vitória. Até aqui, foram 8 gols sofridos e apenas 2 marcados, com o Peixe não conseguindo balançar as redes nas últimas 3 partidas, contra Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro, o trio de Minas Gerais. Além disso, um substituto já está sendo cotado para o lugar de Aguirre. Segundo o UOL, Rueda e Alexandre Galo avaliam se mantém o treinador uruguaio, se contratam outro treinador, ou então colocam Marcelo Fernandes, auxiliar fixo do Santos no comando da equipe. As próximas horas serão decisivas.